Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira? Boni aí valendo 1 dólar e 7, ranking 125, 245 milhões de market cap atual, 5 milhões de volume, tem aí seu supply circulando em 100%, o que eu acho maravilhoso para os investidores. A sua alta histórica foi em 15 dólares, o que é muito interessante para a criptomoeda, e acho que na próxima altissima ela pode ultrapassar os 15 dólares, está aí caindo nesse ano 43%, já chegou a estar em alta, agora está em queda, nos últimos 7 dias caiu 17%, nas últimas 24 horas 0,84%, e tem notícia boa sobre a escalabilidade do Shibarium e da Boni, faz com que as mudanças evoluam o token da Boni, tem aí falando que a solução de escalonamento da camada 2 da Shiba Inu agora tem totalmente funcional, pessoal, e vem falando sobre a adoção em massa de carteiras e o que Boni está fazendo, e atualizações que estão envolvendo Boni e a moeda, para mim pode ainda subir muito na próxima altissima, então temos que ficar de olho em tudo o que está acontecendo no ecossistema Shiba Inu, que promete muito aí para os próximos anos, e eu acredito que ela vai subir sim na próxima altissima, e vai subir bastante, tá? Dito isso, meus amigos, a gente vai para o gráfico da Boni, e aqui na Gate.io, eu vou caçar aqui o gráfico da Boni, a 1 dólar e 6 centavos, 86, se você parar para analisar o gráfico da Boni, mas antes de mais nada você tem que deixar o like para o nosso amigo Halmara que tornasse um inscrito do canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, a gente tem um problema no diário, e eu vou olhar para o semanal para ver se a gente tem o mesmo problema, e eu vou explicar para vocês, tá? No semanal não é tão visível assim, o ombro, cabeça a ombro que ela formou, mas eu vou mostrar para vocês aqui pelo semanal, e aí eis o problema, tá? Porque aí a Boni... A Boni pode ser obliterada aí nesse ombro, cabeça a ombro, tá, pessoal? Ela deixou aqui, ó, e aí ela perdendo essa região aqui, que foi onde ela perdeu, ela estartou o ombro, cabeça a ombro, tá? Halmaro, qual o alvo desse ombro, cabeça a ombro? O tamanho desse pescoço aqui, meus amiguinhos, que vai até esses fundinhos aqui, quando perdeu esses fundinhos aqui, ele abre espaço para uma queda nesses mesmos fundinhos aqui, remete aos 55 centavos, eu não acredito que chegue lá, mas é o fundo da banda de Bollinger, e fechou fora, fechou dentro no semanal, tende a vir buscar esses fundos aqui da banda de Bollinger, quando ela perde a média móvel de 20, que é o que está acontecendo no semanal, porém é um alvo muito grande, precisaria de uma grande queda do Bitcoin, mas não é um alvo inviável, tá, que é perto desses fundos aqui do 68, o que eu tinha em mente, é que a Bonnie iria fazer um cap and handle, tá, e aí ela ia o que? Estourar na alta, não é o que ela está se propondo a fazer nesse momento, então a gente tem que olhar para onde agora? para o diário, para ver se realmente esse ombro, cabeça a ombro vai acontecer, e ele fica bem definido aqui no gráfico do diário, para vocês terem a noção, ele fica muito bem definido aqui, se perder esses fundos aqui, que veja, é o ombro, cabeça a ombro sendo perdido a partir de agora, nesse start desse fundo aqui, que é essa linha branca que eu marquei para vocês, e aí ele daria exatamente esse pescoço aqui, que eu estou falando com vocês, para ser bem um alvo mais preciso, que daria que esse rompimento, daria que mais abaixo ainda daria nos 40 centavos, pelo semanal não deu para tirar a média, mas aqui deu para tirar a média, daria mais ou menos nos 41 centavos, 40 centavos, eu não acredito que a Bonnie pode chegar a esse preço, mas o que está indicando é isso, agora eu vou apagar esse ombro, cabeça a ombro, vou apagar essa linha aqui de fundos, que ela está sendo perdida, e aí eu vou ficar só com um pivôzinho, que eu tracei esse fibonacci, que foi com esse topo, e esse fundo, e quando perdeu o start, hoje já testamos perto do 23 de fibo, pode ser que a gente veja ela testar os 70 centavos, então aqui no diário e no semanal, o que ela está indicando? uma possível queda, médias móveis todas virando para baixo, cruzamento de baixa, mesmo com o ecossistema em alta, só vai ter reversão, se o preço voltar a trabalhar, acima de 1 dólar e 25, então é onde eu vou ficar de olho, essa é a minha análise da Bonnie, se você gostou aproveita, deixa o like, torne-se inscrito do canal, lembrando que nada que eu falo aqui, é recomendação de compra e de venda, aquele abraço para vocês, até a próxima e fui!